Reggae, soul, jazz, dancehall e hip-hop são estilos musicais que fazem parte do repertório do artista nascido nas Ilhas Maravilhosas de Santo Tomé e Príncipe, Edson Keefe. A sua originalidade e destreza no microfone levam-no a participar em concursos de freestyle e a integrar as bandas negros do ghetto, G-Flow e nações diversas. Por esta altura, Edson Keefe renasce como Kishoshwan, o novo cavaleiro andante da música lusófona. De forma humilde e preservarante e levando a música para a excelência com uma voz suave e composições de qualidade, Kishoshwan continua em 2005 a produzir e a cantar, mas apenas para amigos e familiares, de forma a completar os estudos. Em 2008, continua a sua formação desta feita em produção e edição musical. Em 2013, lança a mixtape The One, masterizada por si. The One é a definição da sua maior experiência, alcançada ao longo dos tempos e o início do novo ciclo. Em 2014, edita o EP Respect Reader, onde se detecta uma maior maturidade e onde se começa a revelar a identidade de Kishoshwan. 2015 é o ano em que edita o primeiro álbum de longa duração, intitulado Palpita. Este último projeto apresenta nomes sonantes do panorama musical que enriqueceram a qualidade do seu trabalho com produtor, compositor e cantor. Nomes como Ace Beats, Jim Rockford, Scarecrow Beats, Marcus Harris ou Raz Lion fizeram do álbum Palpita-me uma das grandes revelações artísticas na música de expressão portuguesa. O talento e a versatilidade de Kishoshwan disseram que não vão deixar ninguém diferente e a sua música é hoje um dos marcos importantes da arte, divulgada pela sua voz e acente de Pedrical nos corações dos seus ouvidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho